Direto do Plenário está de volta a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, por sinal, abrindo os trabalhos deste mês de novembro de 2012. Reabro esta sessão plenária para dar sequência ao julgamento da ação penal 470. Doutor Paulo Sérgio Abreu e Silva. Doutor Paulo, eu suscitarei amanhã, na sessão de amanhã, a título de questão de ordem, a interpelação que a V. Exª me fez. Estou lhe dando uma satisfação e agradeço pela compreensão. Sr. Presidente, farei apenas breves observações, em caráter meramente introdutório, Sr. Presidente, e o que me dispensará de renovar essas considerações em momentos posteriores. Mas todos sabemos, Sr. Presidente, que a imposição da pena privativa de liberdade supõe a observância, pelo órgão judiciário sentenciante, do modelo trifásico resultante da combinação, dentre outros, do artigo 59 com o artigo 68, ambos do Código Penal. A significar que, nesse tema, não há margem nem espaço para o arbítrio do juiz que profere a condenação penal. A verdade, a hipótese regida pela legislação penal brasileira, contempla uma situação de discricionariedade, mas de discricionariedade que, conceitualmente, sabemos todos, não se confunde com arbitrariedade, discricionariedade normada, discricionariedade regrada, discricionariedade vinculada. Vinculada a quê? A critérios, a fatores, a parâmetros. Portanto, o magistrado sentenciante, o órgão sentenciante do poder judiciário, não dispõe de poderes absolutos na definição concretizadora da resposta penal do Estado. A dosimetria da pena, portanto, há de respeitar, criteriosamente e com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere o artigo 68 do Código Penal brasileiro, não cabendo, para tal efeito, por representar conduta vulneradora do ordenamento penal, a mera enunciação da vontade do magistrado, considerada circunstância de que, nessa matéria, mostra-se limitada, regrada, vinculada à discricionariedade judicial. Daí, a advertência de autores como Sérgio Salomão Xcaira e de Alceu Correa Júnior, discutindo em obra, em valiosa obra monográfica, em que se discute o tema da pena e da Constituição, advertência no sentido de que é mistério que o julgador deixe dito como e por que chegou à fixação ou dosagem das penas que impôs na sentença, como e por que reduziu certa quantidade de pena e não outra, como e por que segue este caminho ou outro distinto. A sentença, dizem esses autores, não é um ato de fé, mas é um documento de convicção racionada. E as fases do cálculo de pena devem ser muito claras para que defesa e ministério público tenham ciência do julgado e possam dele, eventualmente, recorrer. O réu, especialmente o réu, não tem apenas o direito de saber por que é punido. Portanto, há a fase do an de beatur, mas também o direito de saber por que lhe foi imposta esta ou aquela pena, o quântum de beatur. Esse mesmo entendimento é também perfilhado por Gilberto Ferreira em monografia concernente à aplicação da pena. Para quem se mostra, é imprescindível que o órgão judiciário sentenciante cuide-se de um magistrado singular, trata-se de um órgão colegiado, como o Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que o órgão judiciário sentenciante deixe muito claro, na concretização da pena imposta, qual o método, quais os critérios e quais as circunstâncias de que se valeu para a determinação final da pena a ser aplicada ao réu condenado. Não se pode perder de vista, todavia, que o juiz, ao estabelecer na fase inicial desse processo complexo de dosimetria da pena, ao estabelecer a pena-base, deverá esclarecer a quantidade de pena que utilizou em relação a esta ou em relação àquela circunstância. Não basta dizer genericamente que, levando em consideração tais e tais circunstâncias, fixou a pena-base em tanto. Não se mostra lícito, portanto, ao poder judiciário, no momento culminante de quantificar a resposta penal do Estado, não se mostra lícito ao judiciário, nesse momento, proceder a uma especial exacerbação da pena-base. Exceto se o fizer, salienta a jurisprudência dos tribunais, enfatiza o magistério jurisprudencial desta Corte, exceto se o fizer em ato decisório adequadamente motivado, que satisfaça de modo pleno a exigência de fundamentação substancial, evidenciadora da necessária relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre duas postulações antagônicas, entre a pretensão estatal de máxima punição, de um lado, e o interesse individual de mínima expiação de outro, tudo em ordem a inibir soluções arbitrárias ditadas pela só e exclusiva vontade do juiz, num exercício arbitrário de mero voluntarismo judicial. Na realidade, a concretização da sanção penal pelo Estado juiz impõe que este, o Estado juiz, respeite sempre o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos artigos, notadamente pelos artigos 59 e 68 do Código Penal, sob pena de um órgão judiciário que não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais, incidir em comportamento manifestamente arbitrário e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege em nosso sistema de direito positivo a aplicação legítima da resposta penal do Estado. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, tendo presente o magistério da doutrina, aqui aludo nesta passagem de meu voto, firmou jurisprudência, e menciono os precedentes, no sentido de que a operação de dosimetria penal, longe de constituir um exercício de puro arbítrio judicial, deve apoiar-se, ao contrário, em fundamentação juridicamente idônea e que atenda à exigência imposta pelo inciso 9º do artigo 93 da Constituição da República, notadamente se a sentença condenatória houver fixado a pena em seu máximo legal ou em limite muito próximo ao grau máximo legalmente combinado. A condenação penal há, portanto, de refletir, a condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico-jurídica que deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão. Eis que a análise desses elementos, elementos que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença, permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte. Portanto, senhor presidente, mais do que motivar a exacerbação da pena, a partir da observância de padrões de racionalidade atributivos de coerência lógica à decisão penal condenatória, impõe-se que o ato decisório também revele fatores concretos, cuja realidade objetiva, materializando as referências meramente abstratas da lei, permita justificar a especial exasperação do quântum penal. É por esse motivo que o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, já advertiu, em acórdão da lavra do eminente ministro Sepúlveda pertence, que, verbis, a exigência de motivação da individualização da pena, hoje, garantia constitucional do condenado, nos termos do inciso 46, artigo 5º e do inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal, não se satisfaz, a exigência de motivação, não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la. A fundamentação há de explicitar a sua base empírica e, essa, de sua vez, há de guardar relação de pertinência legalmente adequada com a exasperação da sanção penal que visou a justificar. Tenho para mim, Sr. Presidente, com toda a vênia, que os fundamentos em que se apoia o voto do eminente ministro e relator observam esses critérios a que alude, a que venho de aludir e que encontram apoio na jurisprudência desta Corte. A leitura do processo de explicitação dos fatores, das circunstâncias e das razões fundadas em dados concretos presentes nos autos deste procedimento penal, a análise de todos esses elementos permite justificar, permite reconhecer, a meu juízo, a legitimidade plena da exasperação penal imposta pelo eminente ministro relator. Embora essa questão venha, possivelmente, a ser debatida de modo mais particular em algum momento desta fase de quantificação da pena, mas eu tenho para mim, Sr. Presidente, especialmente em face do que foi suscitado da tribuna pelo ilustre advogado professor do réu Marcos Valério e agora debatido pelo eminente ministro Marco Aurélio, tenho para mim, Sr. Presidente, com toda a vênia, que a circunstância agravante genérica a que alude o inciso primeiro do artigo 62 do Código Penal brasileiro mostra-se compatível, não apenas com hipóteses de concurso meramente eventual de pessoas, mas também com situações configuradoras de concurso necessário, como ocorre nos delitos plurissubjetivos, em particular no crime de quadrilha. O Supremo Tribunal Federal, ao menos em três precedentes, já teve a oportunidade de reconhecer a plena compatibilidade da circunstância agravante mencionada no artigo 62, inciso primeiro do Código Penal, com o delito de quadrilha. Refiro-me, de um lado, ao habeas corpus 77.175 de Minas Gerais, de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence, quando esta corte expressamente declarou que, aspas, não há incompatibilidade em tese entre a condenação por quadrilha e a agravação da pena nos termos do artigo 62, inciso primeiro do Código Penal. Também, esta Suprema Corte, ao julgar o habeas corpus 77.122, orientou-se também no mesmo sentido. É curioso que são decisões proferidas na mesma data, em 1º de setembro de 1998. O habeas corpus 77.122 de São Paulo, de que foi relator o eminente ministro Sidney Sanches, que entendeu legítima aplicação da agravante do artigo 62, inciso primeiro do Código Penal, em relação também ao crime de quadrilha. Há um terceiro precedente do Supremo Tribunal Federal, de que foi relator o saudoso ministro Maurício Correia. Desta vez, julgamento proferido pela colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Portanto, vemos que esses três precedentes foram constituídos e formados em julgamentos emanados de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. Os dois primeiros, proferidos pela primeira turma e este outro, pela segunda turma, refiro-me ao HC 77.839, de que foi relator, como salientei, o saudoso ministro Maurício Correia. É claro que faço menção também a outros eminentes penalistas, quando destacam que se justifica plenamente, mesmo cuidantes do delito de quadrilha, a agravação da pena, considerada circunstância legal, a que alude o artigo 62, inciso primeiro do Código Penal, em relação ao mentor, em relação ao dirigente da atividade criminosa. E aqui há diversas lições, no sentido de que se impõe punir mais severamente o organizador, o chefe, o líder, o autor intelectual do crime, por mais perigoso, por haver tomado a iniciativa ou coordenado a atividade criminosa. E referindo-se, inclusive, ao denominado delito de escrivaninha. Vale dizer, aquele delito praticado por quem está lá atrás, o criminoso, a pessoa de trás, que, na verdade, coordena, ordena, dirige, influi, interfere, promove a participação de outros na eclosão do evento delituoso. Também, senhor presidente, peço vênia para entender que se mostra razoável e adequado adotar-se um critério objetivo para efeito de quantificação daquela causa especial de aumento a que alude o artigo 71 do Código Penal, quando fala sobre a questão da continuidade delitiva mínimo de um sexto, máximo de dois terços. É claro que o tribunal pode, e como aqui já foi salientado, pode, em função, e a eminente ministra Carmen Lúcia destacou de modo muito claro esse aspecto, em virtude de fatores circunstanciais, o tribunal não deve e não precisa necessariamente judir-se a esses critérios. São parâmetros, objetivos, que apenas indicam um norte que vai orientar o tribunal na quantificação daquela causa especial de aumento entre um sexto e dois terços, considerada, precisamente, a existência do número de infrações. Os tribunais, eu, em particular, destaco o Igrejo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, têm adotado esse critério, um critério, talvez empírico, mas, de qualquer maneira, fundado, na realidade concreta, do número de infrações. Por quê? Porque o número de crimes constitui, na verdade, o critério fundamental para efeito de determinação desse quântum variável entre um mínimo de um sexto e um máximo de dois terços. Eu, aqui, faço referência a diversos precedentes da Lava, dos eminentes ministros, Napoleão Nunes, Maia Filho, Sebastião Rei Júnior, Jorge Mussi, Gilson Dippe, Félix Fischer, Arnaldo Esteves Lima. Menciono autores, destaco, dentre outros, Júlio Fabrini Mirabetti, Alberto Silva Franco. Faço referência, inclusive, a outros precedentes emanados de outros tribunais. A mim, me parece que a adoção desse critério, ou seja, para duas infrações, afinal, é o mínimo. Para que haja um crime continuado, eu preciso que, pelo menos, haja duas infrações. Duas infrações, a fração de acréscimo equivalerá a um sexto. Três equivalerá a um quinto. Quatro infrações a um quarto. Cinco infrações a um terço. Seis infrações a metade. E a mais de seis infrações a dois terços. Sob pena, muitas vezes, dessa ficção jurídica que caracteriza a própria formulação da noção de crime continuado. Sob pena dessa ficção jurídica, transmudar-se num instrumento de estímulo à prática delituosa. A reiteradas práticas delituosas, ainda que no mesmo contexto de tempo, de lugar, de pessoas. Então, é preciso que haja esta proporção entre o aumento do acréscimo, portanto, entre a definição do acréscimo penal e o número de infrações. Em ordem aqui, para esse efeito, e dentro deste intervalo legal de um sexto no mínimo a dois terços no máximo, a que se refere o artigo 71 do Código Penal Brasileiro, que se adote um critério da quantidade de infrações praticadas, de tal modo que esses parâmetros poderão evitar eventuais incongruências na opção por parte do tribunal deste plus a ser considerado, quando reconhecido em cada situação, o nexo de continuidade delitiva. De outro lado, é claro, eu sinto que o tribunal deverá voltar a discutir o problema da continuidade delitiva em relação a certos crimes, mas é preciso ter presente, de um lado, a razão de ser dessa ficção jurídica que qualifica o Instituto do Crime Continuado, de um lado, e a circunstância de ele ser aplicável unicamente a crimes da mesma espécie. Sim, é verdade, há discussão, há dissenso na doutrina, há divergência na jurisprudência, mas a pesquisa da jurisprudência feita nesta Corte e em outros tribunais, permite ao tribunal encontrar parâmetros, definir critérios que permitam reconhecer ou não a existência do nexo de continuidade delitiva. Afinal, todos sabemos, a figura, a ficção jurídica do crime continuado apenas é uma modalidade legal de tratamento atenuado do concurso material ou real de infrações. E, de qualquer maneira, temos que definir, sim, digamos, se há ou não nexo, se aliene, vínculo entre delitos da mesma espécie. Delitos da mesma espécie não se confundem com delitos do mesmo gênero, nem com delitos da mesma natureza, delitos da mesma espécie. E, para esse efeito, a jurisprudência desta Corte, inclusive, nos ministra critérios valiosos, subsídios importantes, para que nós não prodigalizemos o reconhecimento da figura do crime continuado em situações em que continuidade delitiva não há, mas sim um verdadeiro concurso material ou real de infrações. A respeito, senhor ministro Celso Pelo, numa rápida pesquisa que eu fiz aqui da Suprema Corte, os habeas corpus que eu encontrei, eles são exatamente até adotando uma doutrina mais restrita, no sentido de não admitir a continuidade delitiva quando os tipos penais são diversos. A jurisprudência é do Supremo Tribunal Federal. Mas aí há outras questões de circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, unidade de desígnios, tudo isso tem que ser analisado à luz do caso concreto. Assim, senhor presidente, enfim, com essas observações que julguei necessárias, eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator neste tópico versado em seu doutor voto. Obrigado, vossa excelência. Eu também acompanho o voto do ministro relator no sentido da fixação da pena definitiva de Ramon Rolebar em cinco anos e dez meses de reclusão, mas 180 dias multa. Acho que, sua excelência, o ministro relator aplicou bem o sistema trifásico brasileiro de pena base, pena provisória, pena definitiva, aliás, como expressamente diz o artigo 68 do Código Penal. que refletiu, na verdade, a lição de um, já falei várias vezes aqui, de um eminente juiz desta Corte, o grande penalista Nelson Hungria, que preconizou o modelo trifásico. modelo trifásico, consagrado aqui no Brasil, juridicamente, positivamente, doutrinariamente e jurisprudencialmente. Perfeito. Esse sistema causa dificuldades na prática. É meio, digamos assim, é penosa a trajetória do juiz na observância, embora necessária, desse chamado sistema trifásico. Notadamente porque os oito vetores do artigo 59 do Código Penal, que servem de ponte para se sair da pena mínima e chegar à pena base, nenhum deles é quantificado, nenhum deles é fixado numericamente pelo Código Penal, o que deixa ao julgador uma certa margem de subjetividade, embora atenuada, não é mitigada pela obrigatoriedade da fundamentação racional. E é nesse sentido que eu fiz o apelo aos senhores ministros, a partir de sua excelência relator, no sentido de evitarmos a descrição minudente de fatos, que tem muito mais a ver com a primeira fase, ou seja, com o processo de conhecimento propriamente dito, do que com a dosimetria. Mas é claro que com isso, eu não quero absolutamente negar o caráter objetivo, rigorosamente objetivo da fixação da pena pela demonstração racional do itinerário mental do julgador ao valorar cada qual das chamadas circunstâncias do artigo 59. Eu prefiro chamar até de vetores, porque circunstância já é um dos vetores do artigo 59. E não podemos tomar parte pelo todo. Não podemos tomar parte pelo todo. Então, eu acompanho a sua excelência e, por maioria, prevalece o voto do relator. Vossa Excelência, em termos adequados a adotar-se aquele, enfim, em princípio, aquele critério objetivo de quantificação do aumento no caso do crime continuado? Sim. Também? Perfeito. Também me fixo objetivamente nesse critério. Aliás, Vossa Excelência vem lançando isso há algum tempo, o ministro Marco Aurélio também, dessa necessidade. Não é um critério rígido, único, mas serve como um norte, para evitar incongruências. Exatamente. Bem, resultam vencidos os ministros Dias Toffoli e o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, e quanto ao ministro Marco Aurélio, Sua Excelência fez, reconheceu a continuidade deletiva em última análise de crimes que se identificam pela lesão ao mesmo bem jurídico, no caso, a administração pública, não é, ministro Marco Aurélio? E que tem condições assemelhadas. E assemelhadas. Daí eu ter dividido em dois grupos, o peculato e a corrupção, quanto à Câmara, quanto a João Paulo da Cunha, a corrupção, e o peculato e também a corrupção do isolato e dos deputados arregimentados. Perfeito. Vossa Excelência deixou bem claro, fizemos a devida anotação. Ministra Carmen Lúcia, falta colher os votos de Vossa Excelência e do ministro Marco Aurélio quanto ao crime de lavagem de dinheiro de Ramon Rolebar. Neste caso, presidente, o ministro relator fixou a pena de cinco anos e dez meses, enquanto o revisor, a pena de quatro anos de reclusão. E, pelo meu voto, eu estou acompanhando o ministro revisor. Vossa Excelência acompanha, Sua Excelência, o ministro revisor. Muito bem. Ministro Marco Aurélio. O relator teria fixado, pelo menos pela cópia do voto, né? Teria fixado a pena base em quatro anos e seis meses, quanto à lavagem? Houve reajuste do Ramon. Três anos e seis meses. Marco Aurélio ficou em quatro anos. Não, sim, mas a pena base. A pena base, três anos e seis meses. Três anos e seis meses. Por lavagem. Três anos e seis meses de reclusão acrescido de dois terços pela continuidade deletiva. Ou seja, apenas seis meses, além do mínimo. É. Pena final, definitiva, cinco anos e dez meses. O revisor, o revisor fixou. Três anos. Três anos e penas. Penas base. É. Presidente, também entendo que as circunstâncias judiciais são negativas. Isso obstaculiza a adoção do piso previsto para o tipo. Agora, acompanhando o relator, no tocante à pena base, insisto em que não se pode confundir causa de aumento com a continuidade deletiva. Primeiro, se fixa a pena para, já sabendo a pena, ver a incidência do 71 do Código Penal. O que nós temos na lei de regência da matéria, que é a lei 9.613, nós temos causa de aumento ou causas de aumento no parágrafo quarto do artigo primeiro. E, no caso concreto, tem-se a pertinência da causa de aumento revelada pela habitualidade. Esse preceito, que deve ser acionado na última fase do critério trifásico, podendo, inclusive, levar a uma majoração da pena que suplente, por ser causa de aumento e não agravante, o teto previsto para o tipo, ele é prejudicial ao acusado, enquanto a continuidade deletiva, somente acionável depois de conhecer-se pelo critério trifásico a pena ou penas dos crimes, é favorável ao acusado. Por isso, por isso, não são institutos que se excluem observado um, não se observa o outro, não. A menos que possamos dizer que o 71 do Código Penal e o parágrafo quarto do artigo primeiro da lei 9.613, cuidam do mesmo instituto jurídico e não cuidam. Não há como nós confundirmos causa de aumento, repito, e aqui estaria na habitualidade da prática delituosa, com a continuidade deletiva. Eu, por isso, busquei sustentar esse ponto de vista e, pelo menos, consegui exteriorizá-lo quando nós votamos relativamente ao acusado Marcos Valério. E continuo convencido de que a ordem natural das coisas, mais ainda, a incidência das normas de regência, conduzem à dupla operação, uma seguindo a outra. A primeira operação, vou ressaltar mais uma vez, é a da fixação da pena, iniciando-se com a pena base, posteriormente, cogitando-se de atenuantes ou agravantes, ou como queiram, agravantes e atenuantes, para depois chegar-se a causas de diminuição e causas de aumento. Algo diverso, já fixada a pena ou já fixadas as penas, é ter-se a observância, aí, já nesse passo, beneficiando o acusado, a observância 71. Por isso, eu tomo a pena base de três anos e seis meses, presidente, e a majora, no caso, ante a causa de aumento do artigo 1º, parágrafo 4º da Lei nº 9.613, em um terço. E, posteriormente, é que faço incidir o que disposto no artigo 71, relativamente à continuidade delitiva. É como voto, sem ter aqui as contas e os números exatos relativos aí, aos quantitativos, relativos às penas. Prevalece, portanto, o voto, de sua excelência, o ministro relator. Vossa excelência, eu tenho a palavra, ministro. Presidente, por fim, vou cuidar da última imputação ao real Ramon Rolebar Cardoso, que é o crime de evasão de divisas. Sr. Presidente, só para consignar, porque eu tenho a impressão de que isso está aqui no quadro que o relator fez distribuir, o artigo 7º da Lei nº 9.613 estabelece aqueles efeitos da condenação, que é a inabilitação por exercício de cargo em função pública de qualquer natureza, diretor, membro do Conselho de Administração ou gerência. E essas penas acessórias consignadas na lei de lavagem, elas estão aqui, estão aqui consignadas no voto, estão no voto e estão na tabela. Eu deixei de mencioná-las exatamente. Então, talvez possa constar aí as penas acessórias. Pelo fato de que distribuí o voto e a tabela a todos. Consignarei. É, para não haver embarcação, não é possível. Sim. Vossa Excelência tem a palavra do ministro Joaquim Bahia. Aliás, pode consignar em todos. Em que houver, se tiver marcado na tabela. Então, cuida-se aqui de evasão de divisas. Mais uma vez, continuidade deletiva, já que se trata de 53 operações em continuidade. O crime tem a pena mínima de reclusão, de dois a seis anos. Eu lembro que fixei a pena base para o Marcos Valério, nesse caso, em três anos. Nesse caso, estou fixando em dois anos e nove meses, porque as condições, as circunstâncias ou vetores, como bem disse o ministro Carlos Brito, do artigo 59, são desfavoráveis. Eu lembro que Ramon Rolebar, além de ter tido, era o administrador da empresa, essa empresa promoveu essas 53 operações de evasão de divisa em prol do senhor Duda Mendonça. Ele, lembramos que eram três modalidades de... foram utilizados três métodos diferentes para essa evasão, para esses crimes capitulados na lei 7.492, através dos bancos internacionais do conglomerado rural e também através de doleiros. E foi ele, Ramon Rolebar, que procurou esta solução dos doleiros. Várias operações foram feitas por essa via dos doleiros. Eu entendo que isso reforça a culpabilidade dele, especificamente. O motivo, o motivo também não é favorável, já que a motivação era promover, pagar a dívida do PT de uma maneira ilegal, fora do país. As circunstâncias específicas também não são favoráveis, porque essas operações, essas 53 operações se estenderam por vários meses. consequências para mim são neutras, comportamentos também são neutros. De maneira que eu fixo essa pena-base um pouco abaixo da que fixei para o Marcos Valério. Em dois anos, nove meses. E acrescento os dois terços, usando a nossa tabelinha, sugerida pelo ministro Celso, eu elevo em dois terços, já que se trata de 53 infrações. torno definitivo a pena em quatro anos, sete meses de reclusão, mas cem dias multa. E esta, dias multa, a base de dez salários mínimos vigentes ao tempo do fato. Esse é o meu voto. Quatro anos, sete meses, mas cem dias multa, cada um dez salários mínimos. Sua excelência, o ministro revisor, Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, quando examinei a situação de Raul Monrolebach com relação à evasão de divisas, confesso, como já o fiz ao proferir o meu voto, que fiquei muito na dúvida se o enquadraria ou não na evasão de divisas. E apenas o fiz, porque há uma única referência a ele, uma única referência a ele, na fase inquisitorial, claro que indiretamente confirmada depois, na fase do contraditório, em que ele contata um doleiro para remeter uma quantia determinada para o exterior. de maneira que, de fato, no total, tal como assinalou o ministro Joaquim Barbosa, são 53 operações. Mas a verdade é que Ramon Rollerbach era um sócio das três empresas de publicidade, da qual Marcos Valério e Cristiano Paz também eram sócios, que se relacionavam com o banco, que, por sua vez, enviava dinheiro para uma determinada conta por meio de suas filiais ou até por outras entidades financeiras situadas no exterior. Não há, a meu ver, e não havia nos autos, segundo penso, uma prova muito concreta de que Ramon Rollerbach, que era um publicitário, e como eu acabei de demonstrar pelo testemunho que trouxe há pouco, um homem que entrava às nove horas da manhã na agência de publicidade, saía no final do expediente, percorria as demais agências, estava intensamente envolvido com o processo de... Então, eu entendi e continuo entendendo que, com relação a esse crime, a culpabilidade desse réu da Atavênia não é tão grande assim, tão grave assim, quanto a de Marcos Valério, por exemplo. Todos nós sabemos que ele tinha o controle dessas operações todas, porque tinha uma visão mais abrangente, uma visão em perspectiva de toda a operação, de todo o esquema ilícito. Então, o Ramon Rollerbach, ele está aqui nesse delito, por força do concurso de agentes. E são lhe atribuídas, em razão disso, 53 operações, como o próprio relator disse, que foram feitas de várias maneiras. E uma delas é por meio de um doleiro. Mas a participação dele, comprovada nos autos, é apenas uma. Vê só. Apenas um contato com este doleiro. De maneira que, senhor presidente, considerando todas essas razões, e vendo esse processo como um todo, e procurando analisar, com a sensibilidade do magistrado, a participação efetiva do réu nesse esquema criminoso, eu estou, e também pelas razões que já aludi, fixando a pena base no mínimo legal, em seu patamar, que é de dois anos. E, considerando a continuidade delitiva, e não obstante o fato que, no total, tenham sido 53 operações, e a grande maioria delas é operada por meio de braços estrangeiros, do Banco Rural, ou de coligadas, ou até de terceiras entidades financeiras, e considerando especialmente que, nos autos, insisto, está provado apenas uma vez este contato de Ramon Rollerbach com o doleiro, e talvez se possa imaginar que tenha tido outros, mas não há prova disso, eu estou exasperando a pena em um terço. Um terço. De maneira a fixar a pena para lavagem de dinheiro, em dois anos e oito meses de reclusão, mais treze dias multa. E, mais uma vez, senhor presidente, para afastar qualquer ideia que eu esteja sendo leniente com esses gravíssimos crimes praticados por este réu, Ramon Rollerbach, eu, no cúmputo geral, na consolidação das penas, chegue a doze anos e oito meses de reclusão, mais sessenta e um dias multa. Isto sem considerar a pena que se acrescerá a esse total em razão da lavagem de dinheiro, pela qual esse réu já foi condenado. Portanto, chegará certamente a uma pena em torno de... Não, se eu, pelo menos, fosse votar na lavagem, por esses critérios que estou adotando, chegaria a uma pena, se considerasse também o crime de quadrilha, uma pena que se aproximaria de 14 anos, que me parece uma pena que corresponde a uma efetiva resposta da sociedade relativamente a um comportamento reprovável como esse que estamos analisando. É como voto, Sr. Presidente. Presidente, me permitam um esclarecimento? Pois não, Excelência. Como eu disse, a evasão de divisas se processou basicamente por dois métodos. Por via bancária, não é? Em alguns casos, usando-se os bancos da própria rede do conglomerado rural no exterior e através de doleiros. Por que eu aumentei a pena? Eu considero que a culpabilidade do Ramon é elevada nesse caso. Porque foi ele quem, quem, digamos assim, inventou essa via, a via dos doleiros. E há a questão numérica. O Ramon procurou o doleiro. Através do doleiro, não foi feita uma só operação. Foram 24 operações via bancária e todas as demais operações das 53 foram feitas via doleiro. Quase, portanto, quase a metade. Não se trata, portanto, de uma participação mínima, insignificante. em que, a meu ver, sem dúvida, isso incide, evidentemente, na culpabilidade. Presidente... Mas, mesmo assim, eu, mesmo assim, fixei a pena dele em patamar inferior ao do do Marcos Valério. Porque eu sempre entendi que o Marcos Valério é o grande chefe, o grande organizador, não é? De toda... de toda a trama criminosa. Presidente, eu não me animaria a fazer uma tréplica, porque também não quero fazer com que esse julgamento se estenda de forma indefinida. mas, eu ousaria discordar do eminente relator no sentido de que Ramon Rollerbach não foi o inventor desta remessa de dinheiro por meio de doleiros. Esse doleiro, o Caled, salvo engano, é um doleiro conhecidíssimo, segundo o consta dos atos, em Belo Horizonte. portanto, creio que muitas e muitas pessoas utilizavam de seus serviços. O que eu estou dizendo é que, nos atos, há apenas uma menção a um contato deste réu Ramon Rollerbach com esse determinado doleiro. Sim, é claro que existiram outras remessas por outras pessoas. e digo mais uma vez que esta menção foi feita à impassar na primeira fase da persecução criminal. É por isso que, me fundando nos autos, eu tive essa perspectiva de uma menor participação. Até cogitei, eventualmente, de utilizar aquele dispositivo que autoriza a diminuição da pena em face da menor participação. Mas, como existem outros personagens nesse processo que realmente tiveram uma menor participação, uma participação até desprezível, estou me reservando a utilizar esse dispositivo penal para essas outras pessoas. Mas, apenas essa observação, não quero polemizar, eu quero apenas dizer como é que eu, enquanto juiz, analisando a circunstância pessoal deste réu, estou dimensionando a pena. Vossa Excelência fixa, portanto, a pena definitiva em dois anos e oito meses de reclusão, mais treze dias. Vossa Excelência declara logo a prescrição? Não, 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 porque passou de dois anos. Não, mas é que, segundo a nossa súmula, não sei se é 497, a continuidade não altera o cálculo do reconhecimento da prescrição. Vamos deixar isso para o final, Sr. Presidente, porque eu até, porque nós talvez tenhamos que enfrentar essa questão da continuidade delitiva que levantou o eminente ministro Marco Aurélio e essa é uma questão que eu examinarei depois. Inclusive, Sr. Presidente, eu quero dizer o seguinte, eu não sou um refratário aos critérios objetivos que foram levantados pelo ministro Celso. Até disse a sua excelência em particular que até me animaria a aproximar a minha dosimetria, os critérios que eu estabeleci de um sexto, um quarto, um terço, até gostaria de me aproximar dos critérios adotados por sua excelência. Desde que, eventualmente, nós evoluamos e no cômputo final da pena nós consigamos fazer uma redução de modo a chegar a uma pena pelo menos no meu entendimento mais razoável. A súmula é 497 mesmo. Pela pena de vossa excelência a pretensão punitiva do Estado já está prescrita. Mas vamos... Vamos ver porque posso evoluir também, eventualmente, nessa fração, nesse percentual, dependendo do que vamos atingir ao final, porque a discussão está em aberta. Então, essa é uma pena provisória que estou assentando. E como é uma pena provisória, eu não quero assentar desde logo nenhuma prescrição que possa evoluir. Eu tenho aqui o dado preciso. Foram 24 operações via rural e 29 via esse doleio. Muito bem. Ministra Rosa, como voto a vossa excelência. Rosa Weber. Sr. Presidente, eu acompanho aqui, como fiz com relação a Marcos Valério, e se tratando de evasão de divisas vinculadas às arremessas ao exterior de Duda, para Duda, no Mendonça, e Zilmar Fernandes, eu acompanho o eminente revisor, pedindo vênia ao relator. A excelência, acompanhe a sua excelência o revisor. Como vota o ministro Luiz Fux? Sr. Presidente, todos esses fundamentos que o relator e o revisor estão se utilizando nesse momento, de alguma sorte foram ventilados quando nós fomos apurar a culpabilidade no sentido estrito do... Ondebeato. É, ondebeato, digamos assim, dos imputados de sorte que nós não podemos nos desfiliar exatamente daquilo que nós fundamentamos o nosso voto no sentido do acolhimento da denúncia. Só isso seria o bastante de termos de coerência para fazer com que eu acompanhasse o relator, que eu faço acompanho o relator. Mas eu gostaria, Sr. Presidente, algumas vezes eu ouvi isso aqui e talvez seja importante um esclarecimento público, é que o artigo 75 do Código Penal é mais importante porque tem um efeito didático, pedagógico esse esclarecimento. O artigo 75 do Código Penal dispõe que o tempo de cumprimento de penas privativas de liberdade no Brasil não pode ser superior a 30 anos. Bem, para que se esclarece isso? Exatamente para se explicitar que, na verdade, quando se olha para o final do resultado do processo, não me parece adequado se afirmar que por esse crime foi condenado o réu a 40 anos. Na verdade, o réu foi condenado a 4 anos, só que ele cometeu incontáveis crimes de extrema gravidade e esse número de crimes incontáveis é que gerou essa soma dessas penas. Na verdade, nós estamos fazendo aqui uma fixação de penas à luz do princípio da razoabilidade. As penas estão sendo fixadas um pouco acima do mínimo. Nós não estamos condenando absolutamente ninguém a 40 anos. Nós estamos condenando em penas bases muito pouco acima do mínimo e que, somadas às penas daqueles réus que praticaram vários crimes, porque, veja, V. Exª, a caso aqui de réus que praticaram dois crimes, a caso de réus que praticaram dez crimes, só aqui foram 53 atos ilícitos. Então, é bom explicitar isso, porque pode dar uma ideia de que a Suprema Corte não tem noção da proporcionalidade e da razoabilidade na imputação da sanção. E uma outra observação que é importante, até uma observação feita pelo dileto autor do ministro Mar de Tegrim, que afirmava que, às vezes, o princípio da razoabilidade deixa descoberto alguns outros bens jurídicos que são tutelados e que são desfavorecidos em razão de uma aplicação vulgar e promíscua do princípio da razoabilidade. Só que esse esclarecimento me pareceu necessário para que não se tivesse a impressão de que a Suprema Corte está condenando pessoas a 40, 50 anos. Não é isso. As penas estão muito razoadas, um pouco acima do mínimo, mas multiplicadas pelo número de crimes e ainda não é nada atinente à nossa atuação de respeito, digamos assim, à aptidão do réu para praticar vários crimes de diferentes espécies. Um ponto que me parece importante. Por favor. Todos sabem, eu estive uma semana fora do país. Para minha surpresa, eu li uma publicação nada confiável, uma crítica acerba às fixações de pena que eu tenho proposto ao plenário. E comparava-se essa fixação de pena de 40 anos, que a mídia brasileira tanto explorou ao Marcos Valério, à situação de uma ré jovem de São Paulo que assassinaram o próprio pai. Então, dizia-se, olha como o absurdo, essa moça matou o pai, foi penalizada em 20 e poucos, 29 anos. O Marcos Valério, que não matou ninguém, está sendo punido em 40 anos. Ora, o que se esquece é que ele cometeu oito crimes, vários desses crimes desdobrados em dezenas de atos de infrações que se fossem somadas, chegariam a 300 anos. Mas, em razão da mitigação trazida pelo artigo 71 da continuidade deletiva, fica em patamar muito inferior, bastante razoável, pouco acima do mínimo legal, como acaba de dizer o ministro Fouca. Presidente, eu pediria para fazer uma pequena observação que é uma reflexão que fiz também ao chegar a essa dosimetria. É que esse número de 53 crimes parece um número extraordinário, fora do comum, um número que realmente à primeira vista impressiona. Mas, na verdade, qual foi o crime? Foi remeter uma determinada importância que era devida ao publicitário Duda Mendonça e a sua sócia para o exterior. X, sei lá, algumas centenas de milhares de reais. Não, 10 milhões. Não, não deixo de ser centenas de milhares de reais somados. Bem, na verdade, o crime é único, é colocar uma determinada importância na conta de uma outra pessoa no exterior. O que houve é que foram algumas operações, quer dizer, alguns toques no computador foram transferidos dinheiro, verbas, várias vezes. Então, esse número impressiona, mas, no fundo, tudo pode ser resumido a um crime, talvez dois. Sim, infelizmente, nós estamos jungidos aos fatos e os fatos do processo são muito claros, muito precisos, não é? Foram 53 operações. nós não podemos omitir esse fato, é um dado objetivo e esse dado objetivo é muito bem tratado pelo Código Penal. Apenas uma observação a propósito do que falou o ministro Luiz Fux, se é certo, de um lado, que o artigo 75 do Código Penal estabelece o máximo legalmente execuível em nosso país, portanto, o máximo penal legalmente execuível, nós não podemos deixar de considerar é claro, isso deverá ocorrer em fases posteriores, o que dispõe a súmula 715 do Supremo Tribunal Federal e segundo essa súmula, a pena unificada para atender ao limite de 30 anos não é considerada para efeito de cálculo referente à concessão de outros benefícios. Portanto, o máximo legalmente execuível realmente situa-se em 30 anos, diz o artigo 75, mas o cálculo de outros benefícios legais, ele há de considerar não esse máximo legalmente execuível, mas o quântum efetivamente imposto. Pois não. sustento há anos na corte que a prevalecer esse entendimento nós poderíamos ter situação jurídica em que o acusado jamais terá benefício, desde que a pena final, por exemplo, chegue, como algumas penas, tem chegado no país há 100 anos, 110 anos, e que o sistema fica capenga quando há um só tempo nós reconhecemos a valia do 75 quanto ao período de permanência máximo na cadeia e inviabilizamos até mesmo a progressão no regime de cumprimento da pena ao considerar não os 30 anos para cálculo do tempo necessário a progredir-se, mas sim a totalidade. É certo que há realmente esse debate ainda, embora a posição do tribunal esteja, digamos, claramente sumulada nesse enunciado, mas de qualquer maneira, para aqueles que forem condenados a uma pena superior ao máximo legalmente execuível, haverá situações, não estou me referindo a um caso específico agora, mas haverá situações, e eu me lembro de algumas ocorridas no estado de São Paulo, em que realmente o condenado cumpriu 30 anos, em regime fechado, integralmente em regime fechado. Ela fica afastada completamente, ministro, ou nós cancelemos a súmula, ou, ou, cancelemos também a memória dos fatos, que são gravíssimos. Ministro, vamos prosseguir então com a coleta dos outros, ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, eu, em relação à invasão de divisas, cheguei à conclusão no meu voto de um total de três anos e quatro meses de reclusão. Como entre a pena dosada pelo relator, esta se aproxima mais daquela do revisor, eu peço ver, né, a sua excelência o relator para acompanhar o revisor. E aqui apenas um registro diante das discussões ocorridas, que eu já havia feito anteriormente quando, da votação da dosimetria de Marcos Valério. O que a própria denúncia narra é que o valor devido pelo partido a Duda Mendonça, que, posteriormente, a própria maioria entendeu como realmente que era um valor devido e absorveu-se Duda e Zilmar, foi pago de duas maneiras. Uma com os saques em dinheiro vivo feitas por Zilmar, né, Zilmar, no Banco Rural. E, a outra maneira, através do envio de valores para o exterior. Esses envios foram feitos à prestação, mas o objetivo era único. Era único. então, aqui, não exaspero o número de vezes. Poderia ter feito em mil parcelas, seriam mil crimes. Então, é dentro do contexto. Por isso que a individualização, a Constituição deixa claro, é individualização da pena diante das circunstâncias concretas. A valoração, cada qual dos juízes, faz a sua. Eu, inclusive, senhor presidente, eu registrarei no meu voto, ficarão as minhas considerações sobre a dosimetria de cada qual, mas a conclusão, porque senão nós não chegaríamos nunca a uma solução nesse julgamento. Se nós tivéssemos 11 posições diferentes, chegaríamos, então, é um critério que eu penso que é razoável, eu fixei a minha dosimetria e dentro da minha dosimetria se aproxima mais a do revisor, já houve casos que se aproximou da do relator e assim vou seguir proferir o meu voto. Apesar de trazer e manter o meu voto às minhas considerações, porque individualização é individualização, cada juiz deve fazer a sua, mas como resultado prático eu acompanho a dosimetria do revisor que está mais próxima da minha. Se isso vai implicar em prescrição ou não prescrição, etc., a responsabilidade é da lei e do legislador, não é do julgador. É do julgador também, ministro. Não é do julgador. O ministro Marco Aurélio julgar, eu não concordo, mas o ministro Marco Aurélio mas também vai se fazer conta de chegada para evitar prescrição? Vai se fazer conta de chegada? Vai se fazer conta de chegada? Não é bem assim, eu disse que interpretar. Ah, interpretar. É, vossa excelência estamos fazendo aqui a quarenta aí. Vossa excelência tem que prestar um pouquinho mais de atenção às minhas palavras. Bem, ministra Carme, como vota? Vossa excelência, ministra Carme. Presidente, eu também, tal como agora acaba de afirmar, acho que todos nós já afirmamos, o ministro Toffoli, fiz a verificação do que se tem e vou pedir venha ao ministro relator para acompanhar o revisor, uma vez que vou deixar devidamente atestado no meu voto o exame feito e a conclusão a que cheguei. Há uma aproximação a que eu me submeto por decisão que houve desse plenário de que para se chegar à finalização desse julgamento cada um de nós manteria, mas se aproximaria ou votaria com aquele de quem mais se aproximasse na sua conclusão. E neste caso eu peço venha ao relator para acompanhar o revisor e portanto aceitar a fixação em dois anos e oito meses um pouco alguns meses diferentes do que eu tinha chegado. Como vota a sua excelência o ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu vou pedir venha ao revisor vou acompanhar o relator tendo em vista que aqui me parece que houve a exasperação dentro de padrões ser razoáveis. Por outro lado a elevação se fez quanto ao crime continuado segundo os parâmetros objetivos que nós já fixamos e deliberamos. Então me parece que nessa linha é de se subscrever a opção feita pelo eminente ministro relator. Obrigado a sua excelência como vota sua excelência o ministro Marco presidente e o mais interessante é que o beneficiário não foi condenado no que manteve depósitos no exterior contra o voto do relator inicialmente inicialmente pense que não 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 nesse aspecto nesse aspecto o meu voto era pela condenação eu creio que vossa excelência em sessão seguinte inclusive o Gilmar Mendes também acabou evoluindo não com relação a evasão não não eu estou falando dos depósitos no exterior nós continuamos sem nos entender o que é saudável embora embora a sua excelência não esteja falando alemão ambos falamos o português do Brasil do Brasil o presidente enfocou o ministro Dias Toffoli um aspecto interessantíssimo que a evasão a rigor a rigor se mostrou única com um objetivo previamente definido e que no caso as remessas frente a totalidade do valor que seria satisfeito no exterior presente o crédito da Mendonça as remessas se fizeram por isso ou por aquilo não sei se por disponibilidade de caixa ou não se fizeram doses homeopáticas para o total de 10 milhões temos até aqui acompanhando o revisor um, dois, três votos e acompanhando o relator dois votos não votei na evasão considerado o acusado Marcos Valério porque tive que deixar o tribunal para atender obrigação do tribunal superior eleitoral e o farei em conjunto presidente o farei em conjunto dando interpretação a espécie e a interpretação repito é um ato de vontade comandado pela ciência e consciência de cada qual o farei presente esse contexto a satisfação no exterior de um valor total penso que aqui não se tem em si a prática de 53 crimes de evasão mas a prática de um único crime de evasão presente o pagamento o crédito de Duda Mendoza o ministro relator fixa a pena em dois anos não faço presidente porque seria estabelecer a pena considerado o mínimo previsto para o tipo e as circunstâncias judiciais não são positivas pelo menos se atinarmos aqui para as consequências da prática delitosa a evasão alcançou a cifra de 10 milhões por isso acompanho o relator na pena mas deixo de fazê-lo e também não acompanho o revisor quanto as práticas que não reconheço criminosas não havendo campo portanto para fazer incidir na espécie 71 fixou a pena base eu creio que quanto a Marcos Valério o relator fixou em 5 anos é isso é total né eu não sei em quantos anos o relator fixou a pena base quanto a Marcos Valério 3 anos 3 anos 3 anos fixou a pena base em 3 anos e a pena de de Rabon né presente as circunstâncias judiciais como fez também o relator então eu acompanho quanto a pena base relativamente a Valério o relator e revisor e quanto a Ramon é que está havendo uma divergência né porque vossa excelência fixa o mínimo e um terço no caso no caso eu entendi não não a pena base em 2 anos 2 anos e 8 meses então vossa excelência acompanha o relator o relator quanto a pena base relativamente a Ramon mas no resultado final ministro o seu resultado final aproxima-se mais do ministro relator ou do meu sim não porque é que a pena total do ministro relator chega a mais de 5 anos por vislumbrar crime único eu não chego a continuidade ao acréscimo ao acréscimo decorrente então vossa excelência considera fixa a pena base de Ramon um pouco acima do mínimo portanto em 2 anos e 6 meses entendi isso e 9 meses e aí para porque não há nem agravantes nem atenuantes nem o 71 então vossa excelência está fixando um ano acima do que eu fixei e o eminente relator se não me falo a memória fixou no total em 5 anos e 4 anos não me lembro do total pois é Marcos Valério fixei em 3 anos a pena base sim levei em consideração 53 operações e aumentei nos 2 terços seguindo essa tabela sugerida pelo ministro Celso em relação ao Ramon fixei um pouco abaixo 2 anos e 9 meses pois é mas o que eu quero dizer é que o ministro o ministro Marco Aurélio no total no resultado final embora por caminhos distintos o resultado final aproxima-se pelo menos no que diz respeito a Ramon Roletbach mas ao minha pena que eu fixo em 2 anos e 8 meses eu estou preocupado com os critérios a função da pena base e daí também quanto aos reflexos da prescrição sim claro quanto então presidente quanto a pena base há 4 anos e 7 meses relativamente eu paro eu paro nela porque não há fatores que influenciem na majoração ou na diminuição eu quanto a Ramon é Ramon não quanto a Marcos Valério eu acompanho o relator e o revisor fixo em 3 anos e no tocante a Ramon eu fixo em 2 anos e 9 meses como fez o relator 2 anos e 9 meses muito bom ministro Celso de Mello senhor presidente observa que o eminente relator quando definiu as diversas etapas nesta operação de dosimetria penal em relação ao Marcos Valério também considerou quanto a ex real em particular a circunstância agravante do artigo 62 inciso 1º tanto que acresceu naquela segunda etapa na segunda fase em um sexto exatamente em relação ao Marcos Valério senhor presidente quando nós proferimos neste processo ainda que é um processo de conhecimento quando proferimos o juízo condenatório afastamos a configuração no caso de concurso material ou real de infrações e reconhecemos a existência do nexo de continuidade deletiva portanto estabelecida essa premissa da qual eu não posso me afastar eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente relator uma vez que sua excelência em relação a Ramon Roderbach Cardoso definiu a pena base em dois anos e nove meses não reconheceu a existência que é de circunstâncias agravantes ou atenuantes nem de causas de aumento ou diminuição no entanto terem vista a pluralidade de atos delituosos no contexto da prática do crime de evasão de divisas e terem vista aquele critério objetivo que aqui foi acolhido pela corte fez incidir a causa em seu limite maior dois terços a mim me parece que esses parâmetros devem ser observados e portanto peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator também eu acompanho sua excelência o ministro relator em verdade eu tenho apenas uma conclusão do meu voto e também acolho a proposta do eminente relator no sentido de impor e reconhecer o efeito extra penal genérico ou seja perda em favor da união do produto do crime ou de qualquer outra vantagem que constitua proveito eventualmente ao ferido ao ferido por esse agente com a prática do fato delituoso os chamados efeitos da condenação é um efeito extra penal genérico fundado no artigo 91 inciso segundo a linha B do maior penal com a preocupação de acelerar eu não tenho mencionado mas consta os efeitos da tabela e consta do voto bem embora eu ficasse numa pena base de dois anos e seis meses de reclusão e numa pena definitiva é um pouquinho menor do que a de sua excelência o ministro relatou quatro anos e dois meses de reclusão e vou acompanhar sua excelência então prevalece o voto de sua excelência o relator vencidos os ministros Lewandowski Rosa Weber Dias Toffoli e Carmen Lúcia não o ministro o ministro Marcos o ministro Marco Aurélio o ministro Marco Aurélio ele fica com o relator ele votou na pena base na quanta Marcos quanto a Marcos Valério sua excelência Marco Aurélio fixou a pena em três anos portanto na pena base acompanhando o relator e o revisou porque também na pena base ele fica isolado porque só ele não estabelece a continuidade deletiva é no valor final sua excelência definiu mas segue sua excelência o relator na pena definitiva não é como o ministro Marco Aurélio é melhor aguardar o ministro Marco Aurélio acompanhou e acompanhou o senhor Marco Aurélio não reconhece a continuidade portanto ele não aplica a causa de aumento a que alude o artigo 71 do bólico penal ele se limita unicamente a definir a pena base de modo exacerbado como estabeleceu eu estou enganado ele acompanha o meu voto eu anotei que acompanhou e o ministro relator causas de aumento de indução ele torna definitiva a pena dois anos e nove meses para roleback dois anos e nove meses agora de qualquer maneira senhor presidente e três anos para o Marco Aurélio perfeito agora em relação é bom sim porque há um problema realmente nós temos que é claro talvez não agora mas não podemos deixar de de reconhecer que aqueles que estabelecem a pena em dois anos não obstante o nexo de continuidade quer dizer onde reconhecer consumada a prescrição é como essa pena perdão ministro extinta a punibilidade pela prescrição o sistema sofrerá ainda muitas modificações eu acho um pouco prematuro o que já sentemos desde logo sim mas para efeito de aproximação dos votos acho que o ministro Marco Aurélio fica muito mais com o relator do que eu revisou com o resultado final não é pelo voto médio é o voto médio ele pode ter comprado o relator pela base mas qual foi na soma dos votos a condenação é pela condenação não sim não mas o ministro revisou também condenou no patamar abaixo por exemplo com relação a Ramon Raulé Sua Excelência o ministro o ministro o condenou em dois anos e nove meses eu condenei em dois anos e oito meses e o ministro então ele está mais próximo do resultado final embora por outros caminhos da minha dosimetria final seria um voto médio o ministro o ministro Marco Aurélio o ministro Marco Aurélio concorda na integralidade com o meu voto com relação a fixação da pena base tanto do Ramon quanto do Marcos Valério certo certo ele diverge de todos nós em relação a continuidade deletiva ele não compõe nem a maioria de um lado nem a maioria do outro não é verdade não compõe quer dizer quantos votos é neutra a posição é cinco com cinco votos com o revisor com o relator com o revisor alterar e para acompanhar o ministro Marco Aurélio fica cinco a cinco ele é voto médio é voto médio é voto médio ministro presidente eu tenho a impressão de que o voto do eminente ministro relator é apoiado é claro por sua excelência pelo eminente ministro Gilmar do ministro Fux por mim próprio e por mim e por vossa excelência são cinco votos acompanhando o eminente revisor além de sua excelência mais três votos mais três votos cinco a quatro e mais a posição do ministro Marco Aurélio olha então aqui não há que ser cogitado de voto médio porque há uma posição majoritária numericamente majoritária no sentido do voto do relator sim já contamos o meu voto realmente presidente como ressaltado pelo revisor se aproxima muito mais do voto do seu excelência do que do voto do relator sim mas no caso o princípio democrático da majoritariedade foi observado porque nós temos com o relator temos quatro votos com o de sua excelência cinco votos presidente importa importa para a proclamação me perdoem se não concordarem com o que vou regular importa a condenação e esse foi o critério do voto até agora indaga-se a maioria impondo a pena preconizada pelo relator penso que não há cinco votos e cinco votos que não endossam essa pena é se considerarmos o número de dez ministros não há maioria são cinco não há maioria aí teríamos que apelar mesmo para o voto médio como o voto do ministro Marco Aurélio segundo sua excelência de viva voz se aproxima bem mais do voto do revisor do que o relator nós não temos maioria mas se você me permite se você me permite isso é uma realidade não afastável para chegarmos ao voto da maioria temos unanimidade num determinado limite para chegarmos ao voto da maioria quanto é que deu da maioria não dá esses votos que acompanham o relator qual foi a pena final o próprio voto do relator há cinco votos convergentes há cinco votos convergentes e o quanto quatro anos e sete meses quatro anos e sete meses e os votos que acompanharam o ministro três votos acompanharam o ministro quatro quatro se computarmos o do ministro Marco Aurélio é quatro com de vossa excelência e o ministro e o ministro dois anos e oito meses dois anos e oito meses o critério o critério que nós adotamos até agora em todos os réus foi sempre esse muitos colegas quando se aproximavam mais do relator adotavam a solução do relator por motivos práticos e leva a prescrição não, não, não mas veja eu acho que isso também o vacilista tem que proclamar inclusive a prescrição nas três fases vamos ter o voto de cada qual do juízo e o voto pela prescrição é diferente em relação a isso pela base do ministro Marco Aurélio não conduz a prescrição não conduz a prescrição mas há um problema também eu quero dizer o seguinte eu refleti muito porque achei que um dia nós iríamos nos deparar com essa questão do voto médio como no direito penal nós temos que seguir estritamente o princípio da legalidade o princípio da legalidade estrita não existe em direito penal o voto médio porque suponhamos que nós tenhamos uma maioria que leve a uma pena muito exacerbada e outra minoria vencida que fixe a pena num patamar bastante menor o voto médio se aproximará realmente dessa maioria que exacerbou a pena num patamar muito grande de maneira que eu penso que o voto médio em direito penal em matéria penal não pode ser adotado nós temos que ter outra solução do desempate não está previsto o voto médio se não houvesse se não houvesse essa questão da continuidade deletiva não haveria problema porque realmente para se chegar aos votos que acompanharam o relator haveria unanimidade em relação ao quanto fixado por vossa excelência porque para chegar àquele 4 pelo menos houve unanimidade até um determinado limite é claro que se nós fixamos em 5 vossa excelência fixou em 4 a corrente que fixou em 5 teve que passar pelos 4 então há unanimidade em 4 haveria unanimidade em 4 mas aqui há um detalhe diferente é que vossa excelência acolheu a continuidade deletiva acolhi acolheu e os outros 4 também acolheram acolheram então 9 acolheram a continuidade deletiva com exceção de um tem que votar separadamente a primeira segunda terceira fase em cada item olha o ministro Marco Aurélio não acolheu a continuidade deletiva em direito penal a solução mais favorável ao réu sempre deve prevalecer isso é uma regra universal isso é fato como não há só uma pergunta para esclarecer então vossa excelência e os eminentes ministros que acompanham vossa excelência vossa excelência define a pena base em 2 anos e a ela cresce 1 terço totalizando 2 anos e 8 meses 2 anos e 8 meses o ministro Toffoli acompanha vossa excelência nesse ponto ou não a minha pena base é mais alta eu não li o meu voto de quanto a pena base vossa excelência eu só li a parte final do meu voto deixa eu localizar aqui que eu achei que ia ser encerrada a sessão mas o que que eu tenho eu tenho feito eu tenho porque se não presidente nós vamos ter que tomar voto a cada fase então vamos primeira fase toma o voto segunda fase toma o voto depois foi concurso formal não foi toma o voto de cada qual não vamos sair daqui em menos de 10 anos mas a questão para mim é a questão para mim a questão para mim é bastante objetiva eu trago a minha dosimetria eu não sou relator eu não sou revisor eu trago a minha dosimetria depois eu verifico ela se aproxima mais do relator ou do revisor e na conclusão eu adoto a pena final se a vossa excelência pudesse apenas mencionar digamos essas etapas do voto quer dizer na quantificação aqui nós estamos na evasão de divisas isso item oitavo evasão de divisas o relator chegou a 4 anos e 7 meses sim na pena final a minha dosimetria 3 anos e 4 meses e a do revisor 2 anos e 8 meses eu aderi a do revisor o que me impressiona é que é evidente que o relator chegou no final uma pena de 30 anos e 6 meses somando todos não eu já expliquei por que sim eu já expliquei em número eu tenho certeza de uma coisa a pena base do relator prevaleceu a pena base do relator prevaleceu porque ele não assenta a prescrição a do revisor assenta a prescrição da pretensão punitiva do estado isso é uma peculiaridade dessa votação mas é um critério novo que nós estamos introduzindo nove ministros reconhecem a continuidade deletiva só um não reconhece é verdade eu acho que o critério de examinar pela totalidade da pena é um critério falho nós temos que examinar os critérios de fixação vamos mudar o prejuízo do réu eu observava o ministro Gilmar exatamente isto na verdade a maioria reconhece o crime continuado e estabelece majorações diferenciadas então o ideal talvez fosse estabelecer a pena base que teve teve maioria porque o ministro Marco Aurélio estabeleceu a pena base e fazer uma rodada de votação do quanto o aumento da continuidade deletiva em relação ao aumento da continuidade deletiva nesse caso me parece que nós não podemos fugir ao vetor ao princípio da tabela porque são 53 operações como é que nós vamos fixar em um sexto talvez talvez fosse o caso de chegarmos a um acordo com relação a fixação da pena base um pouco abaixo dois anos e meio por exemplo ao invés de dois anos e nove meses ou pela metade quer dizer nem um terço e nem dois terços mas aí nós vamos fugir dois anos e seis meses e exasperando em um terço mas é em face dessa peculiaridade o caso aqui é peculiar é nesse momento que se flexibiliza o dinheiro porque não há um percentual de dois terços já se observou a porcentagem dois terços eu acho que os dois terços me parecem inafastáveis agora a fixação na base um pouco abaixo mas não há como prosperar nem a causa de dois terços nem um terço então mas como há o reconhecimento dessa causa de aumento ela precisa ser considerada ela precisa ter expressão concreta na definição no quântum final dessa pena e a maioria entende que há que incidir uma causa de aumento de pena em face do nexo de continuidade elitiva mas nem dois terços e nem um terço por que não metade um voto médio é o voto médio a metade seria o que é um ano e meio né em matemática o engenheiro diria o seguinte o que é que não soma todas as vezes você divide por 10 é um acréscimo de um ano e meio não 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 porque são são em meses em meses são 24 mas seria 16 meses e meio algo assim totalizando 49 meses e meio 49 meses e meio equivalem a 4 anos 4 anos 1 mês e 15 dias algo assim 4 anos 1 mês e 15 dias portanto enfim extrair-se aí uma média disso porque na verdade não tem sentido aqui agora realmente que não que prevaleça o voto que não reconhece a continuidade que não 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 aplica não faz incidir a causa de aumento porque porque nove ministros os nove juízes do tribunal fazem incidir essa causa apenas o quanto os quanta é que são diferenciados não é mesmo a primeira prevista com relação a pena base a maioria a maioria não há o quórum é dado que não há maioria em relação ao quanto sim exatamente mas a maioria mas a maioria quanto a incidência ela causa o aumento então ela deve subsistir portanto agora quanto nem dois terços e nem um terço o critério é o objetivo o critério é o objetivo o ministro relatou acompanha na metade sim pela metade pena base mas metade porque realmente a maioria a maioria quanto ao aumento da pena em relação ao mínimo esse critério é o critério o critério é observado esse critério é observado ordinariamente mas em situações como esta em que há essa peculiaridade então flexibiliza-se o critério mas nós não estamos deixando não estamos estamos fazendo prevalecer por votação majoritária nove votos o reconhecimento da incidência seria uma causa de aumento de pena isso não há dúvida então não há dúvida realmente não há dúvida então o eminente relator propõe então que essa causa se defina em torno de metade no caso específico porque o critério ordinário não é aplicável não é possível presidente eu queria dizer o seguinte eu louvo os esforços do eminente decano da corte no sentido de chegar a um consenso quanto a fixação da pena mas eu queria dizer também o seguinte a primeira vez que nós chegamos ao impasse na fixação da pena a suprema corte do país vai decidir se impasse em prejuízo do réu mas não é prejuízo porque até este momento senhor presidente nós sempre aderimos ou a pena fixada pelo relator ou o revisor quer dizer então chegamos no impasse agora e estamos tentando fazer cálculos para chegar a uma situação que piora o nosso exército do réu cinco votos reconhecer o aumento em dois terços e é minoritário o voto de vossa excelência quanto a pena mínima portanto não há uma votação que possa favorecer o réu ao contrário o critério reconhecido favorece o réu mas há cinco votos que fazem incidir o aumento de dois terços e apenas quatro que fazem incidir o aumento de um terço exatamente agora os nove votos reconhecem a necessidade de que incida na espécie a causa de aumento essa causa de aumento está de ser considerada em que termos a rigor há cinco votos fazendo incidir dois terços quatro votos fazendo incidir um terço o que se preconiza com a concordância do eminente relator e daí a submissão disso é que se estabeleça um quântum inferior inferior portanto mais favorável sim é mais favorável reduz em cerca de oito ou nove meses agora a ministra Camilúcia não está aqui que já votou teria que participar dessa decisão também mas nós não podemos ela teria que participar disso é uma inovação que estamos introduzindo e a ministra não é uma inovação o caso é que é novo é que é peculiar a decisão não é inovadora o caso é que é novo com a concordância dos eminentes juízes tendo em vista que são 20 horas nós poderíamos prosseguir amanhã retomando exatamente a partir desse ponto isso nos permitiria então refletir também mais sobre esse aspecto é porque teríamos o retorno da ministra Carme a presença da ministra Carme sobre este ponto a ministra Carme não se pronuncia claro então seria importante eu colher o voto senhor presidente eu votei de uma forma bem breve me reportando como havia votado no caso de Marcos Valério justamente para que nós pudéssemos agilizar mas já que o debate está tão intenso eu justifico na minha dosimetria eu estipulava uma pena a base de dois anos e seis meses mas não acrescia dois terços e apenas um terço embora tenha votado pelo critério objetivo mas na mesma linha que havia defendido a ministra Carme se alguma circunstância alguma peculiaridade do caso me levasse a não aplicar o dois terços naquele caso eu excepcionaria e eu excepcionei pelas razões que o ministro Toffoli explicitou porque embora tenhamos reconhecido e eu reconheça a continuidade elitiva na verdade de que estamos aqui tratando remessa de um valor correspondente aos honorários de Duda Mendonça e de Zilmar Fernandes para o exterior embora tenha sido feito de uma forma parcelada foi por essa razão só por isso eu quero só deixar justificado o meu voto porque se estabeleceu o debate é isso vossa excelência não o altera amanhã amanhã quem sabe amanhã faremos quem sabe ou quem sabe vossa excelência também a pena de vossa excelência é mais próxima da minha do processo dois anos e seis meses a base a base não não três anos vamos refletir melhor quatro meses três anos e quatro meses senhores ministros eu vou tá quatro anos e um mês eu vou suspender o julgamento encerrar a sessão eu já aderi a proposta do ministro Celso pois é eu vou suspender o julgamento nós o retomaremos amanhã encerraria a sessão mas aviso de logo por falta de quoro eu estou cancelando a sessão extraordinária de sexta-feira está sendo cancelada agradeço a presença de todos declaro encerrada esta sessão portanto encerrada a sessão plenária desta quarta-feira a continuação do julgamento da ação penal 470 na sessão plenária desta quinta-feira e como vimos agora também foi cancelada a sessão que estava prevista para ocorrer na próxima sexta-feira assista a cobertura completa desta sessão plenária de hoje daqui a pouco no Jornal da Justiça segunda edição obrigado por estar conosco como sempre continue aqui na TV Justiça Música 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 Tchau, tchau.